A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está a fazer o que? Algo é repetido? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta para o drop Isso vai para o B Drop Eu estou a falar bem para os pardais hoje Recaição da rumba A música do povo A música da rua Mas que dias do terror Celefagem A espalhar agora Já vi o filme Ai é um segundo 5 minutos meu 5 minutos Pronto é que tiraste Pega nesse rato e manda o drop-o dentro Viga até e tira meus olhos da cara Ai eu dropi-me uma pistola aqui Fica com minha disposição agora Ai que... Vou arriscar a puxar no V Pela smoke Eu smoke Estou branco Estou correndo sentado para não ser sinal Marei É Downtown É um pardais Quebra É um pardais Só uma ideia que vence de... Não porta 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 Cuidado porta Abriu Abriu não Abriu abriu A racialização O S for厲害 NOSCRAC PAP 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 Seria estúpida Ops, isso Ops Ops Ah, não tem o Weed! Putz, não me deu ed, velho! I know Somos me mandato Ai, ai, ai Ok, despecau, despecau Despecau, despecau É, despecau, despecau Calma, despecau Cállate, me usha Ula, 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 ula Ok Es ula Eh, te pipei a arriba Eh, eh, do da praia de franks Vamos a falar em inglês, ok? Não, não, pode falar em espanhol É a piada para tordeos, talvez Alho, alho, alho Vamos a dar mais Vamos a dar mais Dá mais, dá mais Ih, dá mais Ok Ok Matou o guarda Fazer assim, assim Volume zero Imagina tipo Tudo sonhos feito com um bocadinho Eu acho que era uma boa ideia Eu acho que era uma boa ideia Eu acho que era uma boa ideia Que a Valve podia tipo, introduzir São de pé com seus laser Está mais ou menos Está assim, está Ai terror Ai bicho Acho que estão lá os dois até Eu não Faz, são três Matou-se-me Matou-se-me Estar aqui Mirar aqui Tipo, nessa zona aqui Na cena aqui escura Andas em frente Cuidado do shifty Ok, está f*** Aqui, aqui Mas, realmente? No sério? Está f***, mano Ah, what? Olha, não sei, desiste Desiste da smoke Pessoal, não estou a jogar Porque calma, hoje estou a jogar com minhas Estou a ver Que a puta que me assustei da netshot Estou a jogar com minhas Vocês viram? Vocês viram? Eu tenho muito luz Eu tenho muito luz Eu vou matar ele Eu sou russ Não, não é? Desiste? Você não vai matar? Você já me deu dobro, mano Você é de correr Se eu nem vou parar minha smoke, não é o que? Tá podendo olhar pra mim Por que meu? Tá no B, tá no B Vamos vacaçando É isso que acho que tens final Uuuuh Calcei o Snox, puto, tem calma Ah, pois brinca com o Snox brinca Tá roto, tá roto Não mentira, não é tá Vai escorrer em frente Quando chegares aqui à sombra Largas a smoke Ou seja, tu largas a smoke mesmo antes de bater no ferro É só isto, né? É só chegares aqui, ok? Corres e largas a smoke mesmo, 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 mesmo Antes de bater no ferro E a smoke vai ficar na varanda, mesmo no meio da varanda Não deixa a gap e a smoke fica lá Mas o que é a cena da Best of Fighter As pessoas dizerem que alguns dos mapas da Operação Ladra Ficaram no jogo, como por exemplo O modo Wingman, os mapas todos do Wingman O modo Flank Scouts Mano, e os mapas do Flank Scouts Diz o Smash Diz o Smash Diz o Smash é um gale, avisa Ok, puxou mano, o Smash é um gale, avisa que o pisos na testa Trabalha-me o Du Equipa também de precisar Apetece-me ejacular com força Ah, medalha Vai aqui analisar a situação Eu já vi os atatos Tem colete mas é parecido a malha Eu mando, eu explodho E ganháram E ganháram Essa é a confiança Oh, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Eu vou explodir, eu sou uma bomba Oh, 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 oh Tá doido Eeeeh, tira a mão, é Tira a mão O que é que é isso? Eu não sou nada Aqui no bico, estás ver aqui o sol, mete a mira no sol Larga a smoke Não sei isto, não sei como vai ficar ali O suporte do meu monitor desaportou para fuso What? Era capaz de ser um bocadinho inteligente Lopes Cringos Esta parede aqui, tipo, mais ou menos ali Tipo, não é específica, põe aqui, tipo Desde que consigas ver a janela, ok? Estás a ver aqui, tipo, o parapeito de baixo Mira à direita, tipo, entre a janela e a porta Saltas e largas E a smoke vai bater na parede, vai ficar no fundo da banana Mais uma smoke ultra Este é rápido, este é tipo aquela smoke, tipo Olha, bora galhar já a banana, estás a ver? Tipo, vai-se a correr, tipo, mandas a smoke, faixas Molotov, já está Não é fácil, velho Isto é o nosso smoke de um mito sem acredito para topar o... Existe, sim Sim, existe Estás, tipo, aqui O teu colega de equipa está ali Ele quer, tipo, picar à frente Tu, foda-se, preciso de uma flash, o que é que eu faço? Não vais fazer isto Não vais fazer isto Tipo, isto é uma merda Olha, ao menos usamos uma Podes pôr daqui assim Ou podes pôr, por exemplo, esta série Esta combinação que eu vos disse Tipo, este gajo flasha uma Vira costas Fica assim aqui parado Este mano está aqui Flasha a segunda Que é, tipo, altando nas costas dele E ele está aqui A flash passou por ele E ele, tal Vem aqui a matar, por exemplo Mas como eu estava a dizer Voltando Voltando à parte da tripla Segunda smoke, nomeadamente para aqui Muito simples É só A melhor maneira como eu faço Estás a ver aqui o R Alinhas-te com um R E Estás a ver aqui, tipo A mira Tipo aqui Alinhada Tipo Com este ferro que está aqui Levantas a mira Até o indicador Ficar à altura do ferro Quando o indicador Ficar à altura do ferro Vargas a smoke E a smoke Vai ficar Aqui na pontinha Porquê que eu gosto desta smoke Porque Imagina Ele não consegue ver nada E mesmo que ele tente ver aqui para a quad Ele não consegue ver Porque há muitas smokes aqui E eu vou explicar o porquê Porquê que eu gosto de meter a smoke assim Porque aqui Smoke aqui E sai tipo Sai em A E esse tipo sai em popdog Saiam 3 popdog Ah 3 popdog Um gate A sair assim E o primeiro gajo abria Sai a 2 a compensar Havia um mano que saltava para aqui Para controlar este ângulo Estás a ver? Controlava aqui este ângulo E um larcaria por aqui É uma boa ideia É assim Chete com tudo Minha menina Com tudo Vambora Mas O que é que vocês vão pedir no número 3? Sim Excщо Ganhar Venha